E aí, rapaziada, beleza? Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite para aqueles que estão em Dubai. Boa tarde. Granada! Cuidado, costa. Cuidado, tô atirando. Cuidado. Precarregando. Abate, finalizo aqui. Boa. Quer virar, não vira, quer virar, não vira. Bora virar. Virando o A. B tá limpo, tá? B tá limpo. Vai barulho na B. Certo, pegou costa. Só pegou costa, souba. Morreu. Puts, cara, pegou costa, malandro. Tem gente aí. Ah, perdi meus olhos. Último jogador vivo. Que isso, irmão? Certo, 10 segundos. Eu tô com o Spike. Ano bom. Que isso? Putz. É, porque nós achou que A já tava todo mundo na A, entendeu? Até onde a gente tava na B, ninguém tinha entrado no bombe B ainda. Depois que a gente saiu, que entraram. Vamos botar eles pra correr. Avançamos ao meu comando. Desloque. Aqui. Ganada. Vai carregando. Cuidado, costa. O negócio vai ser atirar e correr, porque eles tão com arma boa pra caramba. Ó. Agora eu tenho que virar. Bora meio. Tá localizado no meio. Valoriza. Tá localizado no jogador vivo. Putz. Tá aí. Minha câmera foi des... Que é isso, louco? Ai, TH, 10 Ica. Puxa logo é o modinho. Putz, mano. Meu time tá complicado. Vamos lá, rapaziada. Arregaçar, hein? Calma, rapaziada. Vamos lá. Comunicação, hein? Vai dar certo. A gente não pegamos o jeito ainda. Aqui, já sabemos que a Deadlock vai daqui. Vamos meio. Tentar meio B. Deadlock vai sem barulho. Sem barulho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Já pegaram visão do meio. Calma, valoriza. Respecto com você, rei. Putz, flascou. Toma aqui. Toma aqui. Putz, como que esse cara me viu, mano? Meio, último jogador vivo. Ah, que merda, cara. Foda. Nessa AI também tá complicado. Quero o bridge usar as coisas. Já o nativado. Desde logo, tava P. Ó, P? Desloque tem ult, cuidado. Planta, planta. Pega o OP de quem tá com OP, hein? Putz. Meu território. Salve o parceiro. Que isso? É isso, irmão. Bom, se a gente ficar quietinho nessa B, a Raze dá a cara. Mas, quietinho, né? Raze. A Raze tá aqui também. Não. A deadlock. Desculpa, desculpa. A deadlock. Levei, calma. Vou jogar o carrinho. Tem fogo, tem fogo. Cuidado aí, homem. Falei, cara. O que que você quer entrar na smoke, doido? Pegue a spike. Puta, que pariu. Só planta. Boa. Acho que dá tempo. Ou não. Homens, tu viajou, mano. Não tem tudo dentro da smoke. Você imaginou que o cara ia atirar, não? Primeiro do dia, fã, mano. Tem que jogar um mata-mata antes, pô. De chegar no competitivo, assim. Tem que fazer um ECA aqui, eu acho, hein? Lá vai, cara. Spike no chão. Ó, mano. Último jogador vivo. Dorme aí. A gente já sabe que você tá aí. Certo, um trinta. Ai, cara. Não acredito. Vou perder mais uma, cara. Não. Agora o gurizinho. Ai, fala nada que eu tô ficando bolado. Bora começar a B aqui, gente. Vai ter no mínimo uns dois aqui. Tem que atacar, mano. Cobertura a caminho. Tá regando. Tá regalando o ar. Recarregando. Aqui. Estão aqui. Com o céu. Aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui. Granada. Aqui. Onde está isso? É isso. Resta um inimigo. Acabou pra eles. Boa. Aí, hein. Resmocou legal ali. Tem que fazer isso aí mais vezes, pô. Pra gente conseguir entrar no B. Tá. Cuidado que o Brimus não tem U. Calma. Cuidado, cuidado. Vamos morrer. Quase morri. Ele tá regando. Calma, calma. Valoriza. Dardo de choque. Vamos virar, vamos virar. Tem dentro do esgoto. Entendeu do esgoto, é? Cobertura a caminho. Trinta segundos, rapaziada. Já estou trinta segundos. Segando. Alvo localizado no meio. Lá vai, cara. Que carrega, aqui. Lá vai, cara. Que carrega. Que carrega. Dardo bombe, dentro bombe. Chuva de fogo. Tá aí, tá aí. Tá aí, deadlock. Tá aí, deadlock. Boa. É isso, irmão. Comunicação. Gostei pra caramba. Vou fazer um barulho nessa B. Vocês esperam um pouquinho pra dar a cara na A, tá? Vê se alguém vai avançar, vocês matam. Vou fazer um barulhinho na B. Vai barulho aí, não. Vou fazer um fakezão brabo. Fica no chão, fica no chão. Esconde, esconde, esconde. Cobbinho já foi. Aí, já gastaram o nome que tem aqui. Granada! Deu a cara, hein? Vai pro chão! Vai aqui no chão. Vou com um spam. Vira, vira. Vamos virar pela base, pela base. Pode ter alguém. O parceiro tá na A ainda. Trinta segundos. Já são trinta segundos. Deixa eu entrar primeiro. Lá vai, cara. Só planta. Vou olhar a garagem. Eu olho a garagem, eu olho a garagem. Dentro do bomb tem, dentro do bomb tem. Você não matará meus aliados. Tchau. Calma. Clica pra mim que eu tô de útil. Gastão mínimo. Último. Sem cara. Ult e pronta. Top. Aqui. Toma. Pai, nós é mil vezes melhor que esses caras aí. Só que os caras da defesa, né, mano? Defesa, os caras conseguem dar uma segurada. Venham ao desconhecido. Vou jogar o carrinho. Sombras. Câmera derrubada. Pega ele. Meu território. Minhas regras. Pô. Calma, calma. Não fica dando a cara não. Que eles podem tirar aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não dá vida pelo cérebro, não, pô. Dá uma segurada. Ele tá recalhando. Gastou dois já. Dois smoke. Ah, bora lá, bora lá, bora lá. Ah, bora lá, bora lá, bora lá. Ah, bora lá, bora lá. Ah, bora lá, bora lá. Ah, bora lá, bora lá, bora lá. O parceiro tá na ala já. Corre, corre, corre. Bora, bora. Ganada. Tem aqui, tem aqui. Já o nativado. Já o nativado. Tem céu também. Último jogador vivo. Tô segura, tô segura. Vai desarmar. Eu sou o caçador. Boa, irmão. Boa. Que bom que eu estava aqui, né? Onde se quer, irmão? Putz, jogou fino agora, cara. Boa, 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 boa. Ô, Sova, joga o Malpay e deixa no chão, hein? Compra o Malpay e deixa no chão, hein? Boa, deixa ela aí. Aqui. Calma. Tentar ajudar a brincadeira de Loki. Faz ele desgastar a Smoke aí. Recarregando. Gostaram a Smoke aqui no meio também. Gostaram dois Smoke aqui no meio. Bora comer B? Bora. Calma, valoriza. Vai a sopra cova! Jato. Estão localizados no chão. Resta um inimigo. Granada! Chegou o Reis! O Verde tá na corda. Lá vai cá. Lá vai cá. Está aqui. O que é isso? Comunicação é tudo, irmão. Vocês são foda, rapaziada. Troca de lado. Ó, vão uma B, dois B, dois A, um meio. Lembrando que agora a gente pega informação, né? Viu a informação, avisa pro miguinho. Quem vai cuidar meio? Eu vou B. Sou o Batabeio. Posso tentar fazer meio. Fechou. Tipo assim, pra você não tocar tiro não, tá ligado, mano? Só dá uma bisoiada e qual coisa eu falo pro parceiro home smokear pra vocês. Vamos dar cara aqui, não desde logo. Joga a parede que nem eles estavam fazendo. Fechou. Quer que eu veja se aparece alguém? Quando eu vejo que aparece alguém, eu falo pra você fechar. Ou quando você ouve, talvez. E aí eu jogo a granada. Pode ser que seja B. Tem B aí? Tem B. Os dois. Calma. Smoke. Granada! Cuidado, meio aí. É A? Tem um meio. Meio? Um meio só. Passou esguro. Mais um. Seja também. Calma, segura. Pode ser que eles voltam a B. Pode ser que eles voltam a B. Restam 30 segundos. Nada, droga. Tem um de cada lado. A gente não entrou rápido também. Tem B. É B, rapaziada. Entraram B. Smoke. Mas não deixa plantar. Restam 10 segundos. Restam um inimigo. Calma. Spike plantou. Arrada! Bom, eu só tenho arma agora. Uh! Carreja, arma aqui. Rapaz, você tá jogando Pianismo, que isso? Geralmente eles ficam de... Os caras vão ficar putz. Será? Eu lancei logo modinho, irmão. Na segunda. O Sef, você não consegue fazer aquela câmera ali, ó. Nada B ainda. Cuidado, meio. E aí? É A? Tem. Tem que. Fica aí, Dedlock. Qualquer coisa. Ah, Dedlock tá no céu. Não, o céu já tá... Fica B, Dedlock. Que isso, irmão? Que bala que eles me deram agora, hein? Tô entrando lá. Tá cara muito, não. Cuidado virar. Tem Odin aqui, se quiserem, ó. Tão virando. Não, tem uma aqui. Tem uma aí, tem uma aí. Alguém enviou Spike? Resta um inimigo. Alguém enviou Spike? Não, né? Já é B, né? Resta um 30 segundos. Cuidado com essa escada, hein? Fica um A, um B. É B, é B, é B. Spike plantado. Cuidado, deve dar cara aí, te matar. Pai, quase que não é perdido esse econômico deles, hein? Acho que eles fizeram forçado, não é? Ixi, estão sem grana, eu acho. E hoje é sua mira ruim. Estão sem grana. Lascado. Ah, isso é bom. Aí, rapaziada, essa partida vai ser lá no YouTube, hein? Zé Priquita. Tem um B. Olha aí. Vou ajudar o... Subiu o céu, subiu o céu. Entrando o B também, eu acho. Tem B. Tem B, calma aí. Tem um B. Pode ser que tá segurando nós da B aqui, hein? Pra plantar A. Virou, hein? Cuidado aí, homem. Tá aqui, homem. Boa, jogamos bem pra caramba, irmão. Que isso, comunicação é tudo. Acho que eu estourei um dedo. Ou mais. Posso ficar nele? É bom que você tenha câmera, né? Hã? Calma aí, desloca. Vou dar a cara e jogar o carrinho. Prende aqui não, senão eu tô lascado. Bombinho já tô. Ninguém aqui por enquanto? Deslocar no meio. Todos aqui, todos aqui. Todos aqui não, a... Spike no chão, A. Último jogador vivo. Tão seu. E agora, como que eu passo aqui? Parece que tem que acabar. Droga, só granada. Explode. Não, calma, eles não sabem o que eu tô. Spike plantado. Também assim, não, hein? Que merda, cara. Não vai explodir já, calma. Lá vai cá. Lá vai cá. Comodo. Ah, drogas. Nenhum dos meus trecos. Bora comemorar. Faltou. Alguém pode me dar meu chiquinho? Eu tenho, mas é de passe. Mas tá do outro lado, larga a mão muito do low. Tô jogando o carrinho aqui. Quero explodir alguma coisa. Bontinho já foi. Ah, véi. Caraca, os caras tá escondido, irmão. Aqui. Quero. Onde estão escondidos? Aqui. B. Ô, louco. Spike plantado. Tiro certinho. O que eu tenho? Puta, off. Pô. Jogador vivo. Aí, fodeu. Aí, vacinar, hein? Lascou. Enquanto, tamo indo bem, rapaziada. Que grana. Vamos fazer o seguinte. Como tá um FK, faz seu setup aí de deadlock. E tu olha, consegue olhar meio? Que eu pego informação aqui. Não, não. Não, falando aqui. Não, não. Meio. Tem meio. Câmera derrubada. Granada. Plantando B. Spike plantado. Menos. Chegou, rei. Óbvio. Ai, droga de arma, cara. Tô entrando aí. Vai, ajuda aí. Não. Putz. Que isso? Que isso, cara? Esse cara tá se caindo. Droga, mano. Ah, cara. Tá, sobrou só uma 78 grana. Eu acho que dá pra nós segurar, rapaziada. Se a gente comer um de lá, sem tomar muito dano, já fica igual a igual. A gente tá defendendo, pô. Olha, explodindo. Não precisa dar a cara, eu vou acelerar dando a cara. É nada. Tem aqui, tem aqui. Tem na B. Aí, calma, calma. Foi dois já lá. Ninguém A ainda. Calma, rapaziada. Eles têm um. Restam 30 segundos. Segura eles que eles podem virar. Vai pro chão! Segura. 16, 15 segundos. Tô aí. Restam 10 segundos. Restam um inimigo. Boa. É isso. Pauque no chão. A último jogador vivo. Só aguarde. É isso, irmão. É isso. Mas consegue. Tá faltando alguém na A? Não, segura. Tá faltando alguém na A. Você vai segurar sozinha? Talvez. Tem meio? É A, né? Muito aqui, muito aqui. Aí, então. Eles iam fazer fake. Vou ficar na B aqui ainda. Olha a meio. Segura essa A aí. Será que tão virando? Mais ninguém aí? Acho que tem aqui B. Tem B. Granada! Levei um. Onde estão escondidos? O outro tá garagem, né? A garagem, né? Cuidado. Vão direto pra cova! Nada aqui. Resta um 30 segundos. Calma, 30 segundos. Será que viraram? Ninguém B, rapaziada. Eu acho que tava na garagem. Não sei se viraram da onde. É B. É B, é B, é B. Resta um 10 segundos. Eles não vão... Pega meu botinho no chão, hein? Fazer um favor. De mente não está pronta. Jaula ativada. É isso, gurizada. Vocês é foda, irmão. Vou vazar por causa das minhas paradas. Vou lançar o dia, né? Não vai ficar com ela? Pode ficar. Tenho dinheiro, você prefere. Sem heroísmo. Sigam o protocolo. Vai ali aonde eu pinguei. Tô de OP, tô de OP. Não, mais pra trás, mais pra trás. Deixo. Nada aí ainda? Não. Segura. Pode estar esperando nós avançar. Meu território! Minhas regras! E aí, vira? Uhum. Virando. Ai, 208. Ele não morreu. Tô plantando. Granada! Vai que plantar. Tendo bom. Estoura essa parede. Pega ele. Último jogador vivo. Ah, tinha céu. Tá céu, acho. Que isso, cara? Ei, quando você usa o D, mano, você tem que ficar com a mira aberta. Você nunca atira com o D desse jeito aí, que a bala vai toda varada. Aí foi legal ali. Larga pra mim? Tem moral de lançar uma OP aí? Valeu. Bombinho já foi. Tem B? Não sei quando. Vou tentar levar uma aqui de OP. Acho que pode ser fake. Cuidado. Problema. Tem que ir. Tem que virar? Bom, tem só um brinco, meu irmão. Que isso, irmão? Atirei primeiro, cara. Putz, é B, rapaziada, eu acho. Tô entrando. Tô entrando. Não, tem de Lox. Ele é maldóiis. Meu Deus. Tranquilo. Que isso, maluco? Vai que não está muito lindo. Recarregando. Tá meio, né? Escondido, hein? Escondido. Tá, céu. Fica embaixo, fica embaixo. Fábio não. Último jogador vivo. Cobertura, também. Tua. Puta que pariu, rapaziada! Que isso, cara? Tava ganha. Último. Ei não, rapaziada. Vacilar, hein? Nada bem ainda. Matar valoriza. Corre pra trás. Tá aqui. Pode ser que seja bem. Spike plantado. Putz. Pompinho já foi. É nada. Chegou. Lá vai cá. Agora. Último jogador vivo. Tem céu. Que isso, rapaziada? Match point. Vocês são mais importantes do que ordens num papel. Não, rapaziada. Eu acho que dá de gente ganhar ainda isso aqui, hein? Nós tavam jogando bonzinho, bonzinho. Só no tempo. Tira de onde? Ah. O que que aquele cara foi fazer lá? Granada! Vem aqui. Esse pai, esse pai, que deve tá aqui. Pega ele. Tinha dois aqui. Esse pai, que tá aqui. Tem aqui. Aqui não. Ah. Vai ver, é. Acho que eles viraram. Valorizam. Vai plantado. Desde logo, tem outro. Tem como se eu catar um. Eles tão mais ali. Onde? Um a menos. Vão direto pra cova! O último jogador vindo. Costa. Putz, cara. Tassel, Tassel. Gastão um inimigo. Ele tem ult. Ele tem ult. Ping, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Ah! Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Putz, que pariu. Felizadeu é nóis. Tamo junto. Valeu. Nóis. Não vai dar, 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 não